Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da empresa Autoviação Tabu, uma empresa que já foi extinta da cidade de São Paulo. Infelizmente não achei nenhum arquivo sobre a sua história, se você conheceu essa empresa e sabe alguma informação sobre ela, compartilha aqui conosco no campo dos comentários. Mais uma antiga empresa que já foi extinta da cidade de São Paulo, que você só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Música 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 E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Não se esqueça de seguir a página no Facebook, se inscrever no canal do Youtube e ativar o sino das notificações. Música Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música